O azul é prova dessa bomba paz O preto é brilho e essa luz me faz Sentir a rosa e namorar o espinho Conseguir carinho e não sofrer jamais As cores brancas leves de algodão Vermelho sangue cresce minha paixão Eternidade cravo de amargura Vira uma pintura, pinta o coração Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Do rosa choca o seu batom lilás Sempre me instiga mas não satisfaz Me deixa louco como fica o caule Quando a gente arranca a rosa branca da paz O olho cego pode ver a paz O coração que eu serei o seu jardim Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Ai, 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 tem dó de mim Seja minha flor que eu serei o seu jardim Amém.